Cara, não acredito. Perdi meu ônibus. Já tô atrasado, vou ficar mó tempão aqui no ponto. Que nada. Seu próximo ônibus já passar em nove minutos. Como que você sabe? Você já conhece o aplicativo Vai de Mauá? Não. Então, ele mostra todos os horários que os ônibus passam nos pontos. Se você perder algum ônibus, é só acessar e descobrir que horas já passar o próximo. Não acredito nisso não. Isso não vai funcionar. Cara, não acredito. Valeu, hein. Vamos baixar esse aplicativo agora. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri